Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e hoje a gente vai falar sobre os termos essenciais da oração. A gente já tem aqui um vídeo sobre sujeito e predicado, mas a gente vai revisar com outros exemplos e também com uma explicação aprofundada. E essa semana a gente vai ter termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Vamos lá! A primeira coisa, a gente está falando de análise sintática. Muitos alunos têm dificuldade em diferenciar análise sintática da análise morfológica. E a gente vai falar disso num outro vídeo, mas basicamente, análise sintática é aquilo que analisa a posição, a função de um termo na frase. Se ele tem função de sujeito, se ele tem função de predicado e assim vai. E a análise morfológica analisa as classes gramaticais dentro da minha oração. Certo? Então, vamos lá! O sujeito e o predicado são os meus termos essenciais. Quando eu vou analisar, eu tenho que só isso? O nosso vídeo vai acabar aqui? Pronto? Acabou? Vai subir aquele letreirinho? Não, né gente? Não. Como que a gente vai fazer? Para a gente analisar, a gente precisa saber o sujeito, o tipo do sujeito, o núcleo do sujeito, o predicado, o tipo do predicado e o núcleo do predicado. Ai, mas eu não sei essas informações. Então, vem cá para você aprender, querido. Vamos lá! A definição de sujeito é aquele que pratica a ação, certo? E de predicado, a ação que foi feita. Beleza! Legal! Isso a gente está falando de voz ativa, tá? Na voz passiva, o esquema é um pouquinho diferente. Bom, na voz ativa, o sujeito pratica a ação e o predicado contém a ação praticada pelo sujeito. Legal! E a gente tem cinco tipos de sujeito que vão se comportar de modos diferentes. O primeiro tipo é o sujeito simples, lindo, fofinho, que é quando eu tenho só um núcleo. Mas o que é núcleo, Sora? O núcleo é a parte mais importante do meu sujeito. Então, olha só essa frase, ó. O menino estava nervoso. O menino estava nervoso? Então, estava é o meu verbo. Quem estava nervoso? O menino. O menino é o meu sujeito, tá? Mas o núcleo do meu sujeito é a palavra menino. Na maior parte das vezes, o núcleo do sujeito é o substantivo, tá? Então, um núcleo só, sujeito simples. E se eu tivesse assim? Os meninos estavam nervosos. Os meninos, sujeito, núcleo, meninos. Então, núcleo do sujeito, meninos. Um núcleo somente, sujeito simples. Não importa que ele esteja no plural, tá bom? Então, tenho um núcleo só, sujeito simples. Legal! Depois, eu poderia fazer uma frase assim. Os meninos e as meninas estavam nervosos. Os meninos e as meninas é o meu sujeito. Meninos é o meu núcleo. E meninas. Então, meninos, meninas, dois núcleos. Se eu tenho dois ou mais núcleos dentro do meu sujeito, eu tenho o sujeito composto. Legal? Beleza, facinho, joia. Só que a gente tem os outros três tipos de sujeito fofíssimos, né? Que vai mudar um pouquinho na hora de classificar. A gente tem um sujeito que é chamado de sujeito oculto ou sujeito desinencial ou sujeito elíptico, tá? Por quê? Porque ele é o sujeito que a gente descobre a partir da desinência do verbo. A partir da terminação do verbo. Então, se eu falo assim, estávamos ansiosos, quem estávamos? Nós. Não pode ser ele estávamos ansiosos, você estávamos ansiosos, eu estávamos. Não pode. Eu sei a partir da terminação do verbo que nós estávamos ansiosos. Legal. Mas e quando eu tenho sujeito oculto ou desinencial ou elíptico, qual é o núcleo? A gente não vai ter núcleo, porque não está escrito, né? O sujeito não está escrito. Alguns professores recomendam que você coloque entre parênteses no sujeito qual é o pronome que conjuga aquele verbo ou, dependendo do contexto, você consegue saber, né? Alguns professores recomendam. Isso, tire essa dúvida especificamente com o seu professor. Mas, geralmente, não se coloca nada, tá? Se coloca somente no tipo de sujeito, como sujeito desinencial ou sujeito oculto. Beleza? O sujeito indeterminado, é importante a gente pegar a ideia dele. O indeterminado é aquele que a gente sabe que alguém fez aquela ação, mas a gente não sabe quem, porque aquela ação, ela não pode acontecer sozinha. Então, por exemplo, fizeram uma festa para o professor. Quem fizeram? Eu não sei se foi uma pessoa, se foi a diretora, se foram três alunos, se foi a escola inteira. Eu sei que alguém fez aquela ação, mas eu não sei quem. Então, o sujeito indeterminado, ele é marcado, ora, por essa terceira pessoa do plural, e outra pela impessoalidade. Então, por exemplo, fez-se uma festa para o professor. Quem fez? Não sei. Mas não aconteceu sozinha. A festa não fez, né? Então, o sujeito indeterminado, é aquele que, eu sei que alguém fez aquela ação, mas eu não sei quem realizou aquela ação. Beleza? E o sujeito inexistente, é aquele que não existe. Oh, que lindo, né, gente? Ele tem três casos principais. A gente está falando de verbos que expressam fenômenos da natureza. Por exemplo, quando a gente tem assim, choveu muito hoje. Quem choveu? A nuvem, professora. Choveu, não sei, choveu. A gente não sabe dizer quem, né? Então, sujeito inexistente, ele não existe. Ou, oração sem sujeito. A gente tem também, né, o caso, quando tem o verbo fazer no sentido de clima, ou no sentido de tempo decorrido. Então, faz tempo que eu não o vejo. Quem realização de fazer tempo? Ninguém. Faz frio em São Paulo. Quem realização de fazer frio em São Paulo? Ninguém. E a gente tem também outro caso muito importante, que é do verbo haver, no sentido de existir. Há muitos carros na rua. Quem realizar a ação de haver muitos carros na rua? Ninguém. É uma ação que acontece por ela mesma. Então, sujeito inexistente, ou a oração sem sujeito, é quando eu tenho uma situação que acontece por ela mesma, que não tem quem realize aquela ação. Lembrando que sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente, o predicado, a frase toda. Certo? Mesma coisa que eu disse para o sujeito oculto, vai acontecer para o indeterminado e para o inexistente, no sentido de o que é que você vai escrever quando perguntar, né? O núcleo e o sujeito, eles não têm núcleo, porque não aparece o sujeito escrito na frase. Então, não tem como determinar o núcleo. Certo? E os predicados, como é que fica, Sora? Nós temos três tipos. O verbal, o nominal e o verbo nominal. Eu sempre faço um esqueminha para os alunos, vai aparecer aí para vocês, que é assim. Primeira coisa, você precisa identificar o verbo. Ele é um verbo de ligação? Lembra que é um verbo de ligação? Não? Então, bora estudar. Então, o verbo de ligação, ser, estar, ficar, permanecer, tornar-se, continuar, andar e parecer, legal, indicam ação, estado. Ele é um verbo de ligação? Sim. Se ele é um verbo de ligação, ele está acompanhado de predicativo, que é uma característica que eu dou ao meu sujeito, nesse caso. Legal, beleza. Então, o meu predicado é nominal. Se o verbo for de ligação, tiver predicativo, o meu predicado é nominal e o núcleo dele é o meu predicativo. Então, por exemplo, Pedro está doente. Pedro é o meu sujeito. Beleza, deixa ele lá. Está doente é o meu predicado. Está é um verbo de ligação. Doente é uma característica que eu estou dando para o Pedro. Então, ele é um predicativo. Verbo de ligação e predicativo, predicado nominal. E o meu núcleo vai ser doente, que é o meu predicativo. Beleza? No predicado verbal, aí a gente vai para um outro ladozinho dessa arvorezinha aqui. O verbo não é de ligação, ele é de ação. Legal. Então, eu tenho duas possibilidades. Quando o predicado tiver verbo de ação e não tiver predicativo. Então, por exemplo, Pedro saiu. Pronto. Não tem predicativo. Não tem característica. Pedro saiu. Pronto. E acabou. Então, eu tenho um predicado verbal e o núcleo vai ser o verbo de ação. Então, caiu é o meu predicado. Ai, mas só tem um verbo no predicado. Isso pode? Pode isso, Arnaldo. Está na regra. Não tem problema. Beleza? Então, caiu é o meu predicado e caiu é o meu núcleo. Agora, se eu falasse assim. Pedro chegou cansado. Chegou cansado é o meu predicado. Chegou é o verbo de ação e cansado é o predicativo. E agora, sora, o que eu faço? Então, querida, agora você vai fazer assim. Esqueci a frase, gente. Pedro chegou cansado. Aí, velho. Chegou cansado. Chegou é um verbo de ação. Cansado é o meu predicativo. Então, ele é verbo nominal. Porque eu junto o melhor dos dois mundos. O melhor do predicado nominal. O predicativo. O melhor do predicado verbal. O verbo de ação. E faço um... E nasce o... Predicado verbo nominal. Então, o núcleo eu pego. Núcleo. O que é o núcleo do nominal? O predicativo. O que é o núcleo do verbal? O verbo de ação. Junto os dois. Mistura ali. Verbo nominal. Beleza? Então, o núcleo seria... Chegou é cansado. Certo? Espero ter tirado as suas dúvidas. E se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo. Ou sobre outro. Pode deixar aqui nos comentários. E também pode deixar a sua sugestão de vídeo. E não esquece. Indica o vídeo para os colegas. Deixa o seu like. E você já sabe. Se precisar de alguma coisa. É só chamar. Sora, me ajuda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.